Vou escrever uma canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer O seu olhar me ilumina, fascina A menina tão linda nunca sai Do meus versos sempre presente nas minhas rimas Se me deita na cama, sem drama domina Me mostra todo o seu talento Prova que nem mais menina Me mata no trote Me dá um beijo no cangote Entre quatro paredes Falar besteira também pode E pra me agradar Vete o pudor, me tiro a mano Mina igual essa Tá impossível de encontrar por isso Vou escrever uma canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer Vou escrever essa canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer Na manhã me acompanha bem de antes da fama Nem liga pra todas elas, sabe que é primeira dama Me acorda com um beijo brincando pra me ver sorrir E eu agradecendo por poder estar ali Acordar, te ver sorrir E agradecer por estar ali Um dia lindo, num sonho bom Eu sento me fazendo esse som Vou escrever uma canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer Yeah Vou escrever essa canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer Yeah Acordar, te ver sorrir E agradecer por estar ali Um dia lindo, num sonho bom Eu sento me fazendo esse som Vou escrever uma canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer Yeah Vou escrever essa canção pra você É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu amor pra nunca mais esquecer Yeah É claro que vai ser o hit do meu CD Falar do meu CD Falar do meu CD Falar do meu CD